Então agora vem o nosso quadro Porquê, com o Maurício Murilo Gã. Simbora então, senta aí. Por que as pessoas que vão fazer Cooper fazem alongamento nos braços se vão correr com as pernas? Por que isso? Por que as pessoas, quando vão fazer Cooper, elas fazem alongamento dos braços e vão correr com as pernas? Por que isso? Ah, eu não sei. É porque o conjunto dos membros superiores com os membros inferiores... Não sei, eu não faço. Não, mas eu faço dos braços e das pernas. A gente alonga os braços, depois alonga as pernas. Porque os braços doem também. É, realmente não sei. Ah, eu não sei, que eu não faço nenhum dos dois. Você pode repetir a pergunta? Aí tu não vai correr com as pernas, por que alongar o braço? Não, porque você vai só funcionar só nos dois. Você tá em movimento, em movimento, os braços e as pernas. Porque são as pessoas que não tem braço, nem tem perna, nem sabem o que fazer. Tá. Nem perna, nem braço? Não tem braço, nem perna. Como é que correm? Porque movimentam o braço. Não tenho a menor ideia. Eu, por exemplo, não faço. Por que as pessoas, quando vão fazer Cooper, elas fazem alongamento dos braços se vão correr com as pernas? Você também, quando anda, você não movimenta os braços, você não dá com os braços. Ó, naturalmente é porque algum exercício é recomendado por alguém capacitado. Facilidade na locomoção. Aí, do jeito que dá. Corrida de bunda, pela barra de bunda. Corre, cara. Não. Não precisa, né? Não, não. Não vai esquentar o corpo, o corpo precisa estar preparado. Não. É, é um exercício qualquer, né? É um exercício qualquer que a pessoa executa. Não. Eu praticava, eu só parei um pouquinho, entendeu? Eu devia alongar a cintura, alongar a cabeça, alongar a cunha. Nem Cooper, nem alongamento. Faço o Cooper. Por inteiro que eu entendo. Estava doendo e eu comecei a fazer assim. Mas o corpo tem que estar preparado também, até para fazer o movimento, não ficar em casa, todo dolorido. Aí, parou de doer. Deve alongar tudo, é. Você tem que alongar também, você tem que estar alongado. Todo, independente de ser militar ou não, todo mundo tem que fazer um alongamento mesmo. Aí resolve, né? É, não sei. É o certo, né? Não, você aquece o corpo todo quando você vai caminhar. Braço, perna, certo para sair com o corpo, é a mesma coisa que sai com o carro lá no Rio Grande do Sul. Sai com o carro frio da manhã cedo, já ia sair acelerando, e o carro sai patinando. Quando você vai correr de bicicleta, alonga o braço, não? As pernas, só, né? Nosso organismo não é muito diferente, não. Ele vai ter que esquentar um pouquinho primeiro. Eu nunca vi ninguém fazendo culpa de bananeira. Não dá, porque aí precisava alongar o braço. Não, 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 não. Bananeira? Andar a fazer culpa de bananeira e pode? É, realmente tem razão, mas tem toda uma técnicazinha, um preparozinho, né? Uma, não é uma... Aí precisa alongar o braço. É. Pode. Nunca vi não, mas não tá dizendo porque pode. Aí precisa alongar as pernas, né? Vamos assim dizer, uma horazinha pra aquecer o braço, pra deixar no ponto pra gente caminhar. Mas não alonga nada. Não. Nem as pernas. Porque quando você anda, realmente, o movimento maior das pernas, né? O trabalho é maluco das pernas. Mas os braços também se movimentam. Bem, como foi explicado, o cooper é feito com as pernas, mas os braços também se movimentam, e por isso tem que alongá-los também. Tá explicado. Até o próximo. Valeu, Murilo. Tem gente que demora mais se alongando do que realmente corre.